Vinho tinto não se bebe gelado. Você também já deve ter escutado isso. E eu escutei isso a minha vida inteira e nunca entendi o porquê. E por isso já bebi muito vinho gelado na vida, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e aqui é um calor do pão. Só que depois que eu passei a degustar vinho mais do que beber, eu entendi o que acontece e eu vi que eu aproveito mais o vinho tinto fresco do que gelado. Então o que acontece? Os taninos do vinho, que são aquela substância que dá o amargura ao vinho, dá a distringência, aquela secura na boca, eles são ressaltados quando o vinho tá gelado demais. E aí a sua língua vai ficar mais amarrada, mais seca. E isso de fato acontece. Quanto mais tanino o vinho tiver, mais essa sensação você vai ter. E menos você vai sentir aí os aromas e o sabor do vinho, porque isso vai ficar muito forte. E aí se você quiser fazer uma experiência, pra ver bem claramente essa diferença, você pega um Malbec ou um Cabernet Sauvignon, deixa uma taça gelando mais tempo na geladeira e uma fora, e depois toma os dois ao mesmo tempo e compara. E aí você vai ver a diferença. E pra beber no calor, vinhos tintos mais leves, com menos taninos, de uvas com menos taninos, como a Vino Noir, são as mais indicadas. Ou então você vai me dizer, ah Tati, mas eu bebo gelado e adoro, eu gosto de vinho tinto gelado. Então tudo bem, bebe seu vinho, não tem problema nenhum.